E aí, beleza? A família Abbott vai à cidade para buscar suprimentos em um supermercado. Eles se movem cuidadosamente e não falam. Em vez disso, comunicam-se através da língua de sinais, que eles conhecem porque a filha Regan é surda. O filho mais novo, Bo, alcança um brinquedo de nave espacial em uma prateleira e mal consegue agarrá-lo, fazendo-o cair. Felizmente, Regan o pega antes que possa fazer barulho. Enquanto isso, o pai, Lee, pega alguns itens que esperançosamente aumentarão os sinais no rádio deles. Quando estão prestes a sair, Bo traz o brinquedo de nave espacial. No entanto, Lee o pega e remove as baterias, explicando que não podem levá-lo porque é muito barulhento. Uma vez que Lee, sua esposa Evelyn e o último irmão, Marcos, estão fora da loja, Regan devolve o brinquedo a Bo e Bo secretamente pega as baterias. A família começa a caminhar para casa andando descalça em trilhas de areia que prepararam para buscarem suprimentos. Quando estão cruzando uma ponte, Bo insere as baterias no brinquedo e o liga, causando muito barulho. Isso atrai os monstros e quando Lee reage, já é tarde demais. Bo foi atacado e arrastado. No dia 472, Evelyn está grávida de nove meses. Ela dará a luz em breve, então verifica regularmente seus próprios sinais vitais e ouve o batimento cardíaco do bebê. Marcos e Regan revestem as paredes do quarto do bebê com jornal para a prova de som. No porão da fazenda, Lee monitora a família através de um sistema de vigilância. Ele tem anotações sobre as habilidades das criaturas e muitos jornais sobre o assunto, mas ainda não encontrou como derrotá-las. Todos os dias, ele usa o rádio para enviar sinais de SOS em vão e todas as noites acende uma fogueira no topo do silo. Os residentes das fazendas distantes sempre respondem ao gesto para as refeições. Evelyn cozinha dentro de um buraco no chão e jantam sem usar utensílios. As peças do jogo de tabuleiro das crianças também foram substituídas por pedaços de tecido. Uma noite, Marcos acidentalmente derruba a lamparina de óleo e causa um pequeno incêndio. Lee imediatamente corre para apagá-lo, mas o som do impacto pode ter atraído uma criatura. Um som do lado de fora faz Lee dar uma espiada e, felizmente, são apenas alguns guaxinins. Os pequenos fogem e são mortos pelos monstros fora da fazenda. Depois, Lee trabalha para amplificar um aparelho auditivo para Hegan com peças de um rádio. Evelyn o interrompe e eles compartilham um momento doce dançando enquanto escutam música nos fones de ouvido. No dia 473, Hegan anda pela casa pisando nas marcas de tinta verde para não causar rangidos. Quando ela está prestes a entrar no porão, Lee a afasta e lembra que o porão é proibido. Então, ele lhe dá o aparelho auditivo que modificou. Mas ela não o quer porque eles nunca funcionam. Momentos depois, Evelyn está ensinando matemática a Marcos, mas são interrompidos por Lee, que quer levar Marcos para uma aula de caça. Hegan também quer ir, mas Lee não a deixa porque é muito perigoso para ela. Devastada, Hegan vai para o seu quarto e encontra o aparelho auditivo que Lee fez. Ela o experimenta, mas não funciona. Então, ela arruma uma mochila e sai de casa para visitar o túmulo de Boo na ponte. Hegan pega a nave espacial, corta os fios que fazem o barulho e a coloca no memorial. No rio, Lee retira um peixe da rede que instalou. Quando ele o coloca em uma pedra, o peixe se debate e Marcos se assusta, mas Lee o impede de correr. Ele explica que os ruídos altos do rio cobrem os sons menores. Então, eles vão para a cachoeira e Lee ensina Marcos que podem gritar a Lee sem perigo. Depois de terem peixes suficientes, Lee e Marcos voltam para casa e encontram o corpo de uma mulher na floresta. Há um velho parado por perto e Lee faz um gesto pedindo silêncio, mas o homem não consegue lidar com sua dor e grita. Lee imediatamente pega Marcos e corre para se esconder atrás de uma árvore, onde ficam quietos, enquanto um monstro chega e mata o homem. Na casa da fazenda, Evelyn sobe com uma sacola de roupas que fica presa em um prego. Ela puxa até soltar a sacola, sem perceber que expôs um prego afiado. Momentos depois, ela fica chocada ao descobrir que sua bolsa estourou prematuramente. Ela corre para o porão e acidentalmente pisa no prego, fazendo com que deixe cair uma moldura de vidro. Conseguindo não gritar, Evelyn certifica-se de acender as luzes vermelhas do lado de fora, enquanto percebe que já há um monstro no andar de cima. As luzes são vistas à distância por Lee e Marcos, que começam a correr para a fazenda. Depois de configurar um temporizador, Evelyn se esconde atrás de uma parede e cobre a boca enquanto um monstro entra no porão. De repente, o temporizador dispara e enquanto a criatura pula sobre ele, Evelyn corre para o andar de cima apenas para encontrar outra criatura. Ela corre para o primeiro andar e entra na banheira, lutando contra as contrações enquanto as bestas procuram pela casa. Evelyn respira fundo enquanto tenta amenizar as dores ao pressionar o ventre com um tecido e parece ser tarde demais quando uma das criaturas alcança o andar de cima, se agarrando às paredes do corredor ao lado do banheiro, onde Evelyn se esforça para não gritar. Lá fora, Lee diz a Marcos para criar uma distração, encorajando o garoto que está extremamente assustado. Mas Marcos corre e solta alguns fogos de artifício no campo, causando explosões altas que cobrem os gritos que Evelyn finalmente se permite soltar ao dar à luz ao bebê. Regan vê os fogos de artifício da ponte e começa a voltar para casa, enquanto Lee encontra sua espingarda e entra na casa. Seguindo o rastro de sangue, ele entra no banheiro e entra em pânico ao ver a banheira vazia. No entanto, Evelyn está escondida no chuveiro com um bebê saudável. Então Lee leva Evelyn e o bebê para o celeiro, onde prepararam o quarto especial. Ele fecha a entrada logo antes que o monstro pudesse encontrá-los. E quando o bebê começa a chorar, Lee coloca uma máscara de oxigênio no rosto do bebê e o coloca dentro de uma caixa de madeira, onde seus choros são abafados. Quando Evelyn acorda, Lee a deixa com o bebê e sai para encontrar os outros filhos, sem saber que os monstros quebraram alguns canos de água. No campo, Marcos se assusta ao ouvir alguns barulhos e começa a correr, mas acaba desmaiando ao trombar em um trator. Logo, Regan chega e para quando vê a luz da lanterna de Marcos. Um monstro tenta se aproximar dela por trás, mas o aparelho auditivo de Regan produz uma frequência aguda que assusta a criatura, enquanto também machuca os ouvidos de Regan. Depois, Regan segue a luz e encontra Marcos. Os irmãos se abraçam antes de subir no silo, onde acendem uma fogueira para chamar a atenção de Lee. Infelizmente, eles ficam sem fluido para isqueiro e o fogo apaga. No celeiro, Evelyn finalmente percebe a água porque está inundando o quarto. A caixa do bebê está flutuando e há um monstro por perto. Quando a criatura mergulha, Evelyn cuidadosamente alcança a caixa e pega o bebê, ao mesmo tempo que a criatura ressurge a um centímetro de distância. Então, ela recua lentamente e se esconde em um canto atrás de uma queda de água. Enquanto isso, os irmãos discutem sobre o que fazer. Marcos acidentalmente cai por uma abertura no silo cheio de grãos e a porta quebrada cai perto dele. Ao mesmo tempo, Lee encontra as coisas de Marcos e sobe no trator, vendo seus filhos e alguns monstros se movendo em direção ao silo. Quando Marcos começa a afundar no grão, Hegan também salta e empurra a porta para ele subir. Agora Marcos está seguro, mas quem está afundando é Hegan. Então, Marcos a alcança e a puxa para fora. Nesse momento, um monstro entra no silo e as crianças usam a porta como escudo. Mais uma vez, o aparelho auditivo de Hegan reage e sua frequência espanta a criatura, deixando um buraco na parede. Lee logo chega ao silo e sua lanterna é um sinal para as crianças saírem. Eles podem ouvir um monstro por perto, então Lee faz as crianças se esconderem no caminhão, enquanto ele pega um machado. De repente, uma criatura atinge Lee e o derruba, fazendo Marcos gritar. O aparelho auditivo de Hegan começa a fazer barulho novamente e é tão doloroso que ela o desliga. Mas isso permite que a fera pule no caminhão. Lee, quase sem vida, consegue se levantar e sinaliza a mensagem. Eu amo vocês para seus filhos e depois grita para a criatura. O monstro imediatamente vai até ele e o mata, permitindo que Marcos dirija o caminhão de volta para a casa e se reúna com sua mãe. Ouvindo mais criaturas chegando, Evelyn leva Hegan e Marcos para o porão. Hegan olha para as anotações de Lee sobre as criaturas e encontra todos seus experimentos com diferentes implantes, que a fazem colapsar, emocionada. Nesse momento, um monstro entra no porão e Hegan percebe que sua presença interfere nas telas de segurança. Quando a fera começa a destruir o lugar, Hegan liga seu aparelho auditivo e o monstro começa a se contorcer de dor. Então, ela coloca o aparelho no microfone, amplificando a frequência até a criatura colapsar. Logo, ele ataca novamente, mas está fraco e desorientado, expondo a carne sob sua armadura. Isso permite que Evelyn atire e o mate. No entanto, o barulho do tiro atrai mais criaturas. Mas Evelyn olha para Hegan, então a garota aumenta o volume do transmissor. E agora, ambos estão prontos para enfrentar as criaturas. Lee Abbott vai até o mercadinho local da cidade, onde o dono está entretido com uma notícia de catástrofe na TV. Lee diz que vai pagar depois e segue até o campo local, onde seu filho Marcos está em um jogo de beisebol e conhecem seu vizinho Emmett. Ele também quer apoiar a família, então eles o ensinam a dizer mergulhe em linguagem de sinal. De repente, um objeto não identificado cai do céu e se choca contra a terra. Todos na cidade correm para chegar em casa e os Abbott se dividem em dois carros separados. Um monstro aparece e joga um carro da polícia para longe, causando caos e medo nas ruas. Um segundo monstro quebra a janela do carro de Evelyn. Então, ela foge o mais rápido possível, apenas para encontrar a rua bloqueada por um ônibus que se aproxima com um monstro em cima. Evelyn coloca o carro em ré e acaba batendo. Hegan vê isso e quer resgatar sua família, mas um monstro está chegando. Então, Lee a arrasta para dentro de uma loja. Muitas pessoas estão se escondendo lá e Lee precisa silenciar um homem rezando. Parece que a criatura do lado de fora vai embora, mas infelizmente o telefone de alguém toca e a besta entra pela janela para começar a matar pessoas. Lee e Reagan fogem pelos fundos e o monstro os persegue. Quando chegam à rua onde os outros estão se escondendo, um policial começa a atirar na criatura. As balas não fazem nada, mas é distração suficiente para a família se reunir e escapar juntas. No presente, agora é manhã do dia 474. A família sai de casa e encontra o celeiro em chamas, mas Evelyn ainda entra para recuperar a caixa e o tanque de oxigênio. Enquanto isso, Reagan volta para o porão, onde pega um alto-falante grande, que ela pode usar para amplificar o tom de seu aparelho auditivo. Ela também pega o mapa de Lee com os últimos locais conhecidos de sobreviventes. Então ela sobe no silo e acende uma fogueira, mas apenas uma chama responde. Os Abbots decidem ir além do caminho de areia para procurar ajuda no ponto de chama. Depois de muitas horas de caminhada, eles chegam a um depósito ferroviário, onde alguém os observa das sombras. Evelyn acidentalmente pisa em uma armadilha, que faz com que algumas garrafas caem gerando barulho. Então a família começa a fugir. Infelizmente, Marcos cai em uma armadilha para ursos e grita de dor terrível. Evelyn tenta acalmá-lo, mas o bebê também começa a chorar. Reagan o coloca na caixa com a máscara de oxigênio, enquanto Evelyn abre a armadilha para ursos, fazendo Marcos gritar novamente. Naquele momento, eles veem uma criatura vindo em direção a eles. Felizmente, Reagan reage rápido e liga o alto-falante. O tom de seu aparelho auditivo causa dor insuportável no monstro e expõe sua carne, permitindo que Evelyn o mate a tiros. Depois disso, a família corre para um depósito, onde são surpreendidos por Emmett. Uma criatura entra também e começa a persegui-los, então Emmett corre com a família e os guia para um porão. Há um bunker à prova de som, onde eles podem se esconder. Mas o ar é limitado, então Emmett usa um cronômetro para saber quanto tempo eles podem ficar lá. Ele tenta dizer à família que eles não podem ficar porque ele não tem suprimentos suficientes, então Evelyn mostra a ele o bebê na caixa para mudar de ideia. Quando o cronômetro dispara, a família sai e confirma que o monstro se foi. Emmett explica que está ouvindo isso há quatro meses e que não ouviu em casa também. Só pode ser ouvido do vale. Regan acredita que é um sinal, mas Emmett insiste que não resta mais nada lá fora e quer que eles partam pela manhã. Depois que os adultos adormecem, Regan acorda Marcos e compartilha sua teoria. Usando as anotações de Lee, ela descobriu que o sinal vem de uma ilha. Ela acha que a música é uma mensagem de uma comunidade de sobreviventes e planeja sair para encontrá-los. Marcos diz que é uma má ideia, mas Regan não o ouve. Pela manhã, Marcos acorda e encontra uma mensagem no rádio que diz continue ouvindo. Ele imediatamente informa Evelyn que, por sua vez, implora a Emmett para ir atrás dela. Enquanto isso, Regan segue os trilhos até uma estação onde encontra um trem abandonado cheio de corpos e buracos feitos pelos monstros. Ela segue até a frente e empurra uma porta o suficiente para pegar um kit de primeiros socorros. De repente, ela se assusta com algum movimento, mas é apenas um corpo caindo. Infelizmente, ela faz algum barulho e atrai uma criatura que vem atrás dela. Então, Regan recua e liga o alto-falante para enfraquecê-la. A criatura se contorce de dor e Regan tenta atirar nela. A bala apenas raspa o rosto da criatura. Quando a fera está prestes a pular nela, Emmett aparece e a mata com um tiro. Depois, a dupla corre para se esconder dentro da estação até que as criaturas se vão. Emmett tenta convencer Regan a voltar. Regan se recusa e, em vez disso, convence Emmett a ajudá-la. Algumas horas depois, Regan acorda e entra em pânico porque todas as suas coisas sumiram pensando que Emmett a enganou. No entanto, ele logo volta e anuncia que encontrou um barco. Enquanto isso, Evelyn percebe que o tanque está ficando sem ar, sem mencionar que Marcos precisa de remédio. Ela pede a ele para ficar com o bebê enquanto vai à farmácia, prometendo voltar em breve. A caminho da cidade, Evelyn atravessa a ponte e deixa seu anel de casamento no túmulo de Bo. Eventualmente, Evelyn chega à farmácia e consegue reunir remédios e dois tanques de oxigênio sem problemas. De volta a Marcos, ele cuida do bebê por um tempo, mas fica entediado e o coloca na caixa com o tanque de oxigênio. Então, ele sai do porão para investigar o prédio. Marcos encontra onde Emmett dorme. Ele também olha atrás da cortina e encontra o corpo da esposa de Emmett, o que o faz recuar de medo e derrubar alguns equipamentos barulhentos. Ouvindo as criaturas se aproximando, Marcos corre de volta para o porão e entra no bunker com o bebê, trancando a porta acidentalmente. A criatura começa a quebrar a entrada do porão e entra enquanto Marcos percebe que estão ficando sem ar. Então, ele começa a compartilhar a máscara de oxigênio com o bebê. Nesse momento, Evelyn volta e ouve os barulhos, então dispara uma bala para chamar a atenção do monstro. Assim que a criatura sai, Evelyn atira em um dos tanques e incendeia a besta, mas isso não a mata. As chamas ativam os sprinklers e o barulho distrai o monstro, permitindo que Evelyn passe por ele e retorne ao porão. Ela corre para abrir a porta do bunker e encontra Marcos inconsciente. Evelyn rapidamente acorda Marcos e substitui o tanque de oxigênio. Então, ela fecha a porta do bunker sem trancá-la para esperar a fera ir embora. Após cruzar uma ponte, Hegan e Emet chegam a um pier. Quando se aproximam de um barco, ouvem um barulho e descobrem uma menina agachada no convés. Emet se aproxima e a menina de repente joga um laço em seu pescoço, enquanto um grupo de caras assustadores sai do esconderijo. Os homens se interessam por Hegan, rasgando sua camisa e removendo seu implante. Aprovando o que vem, eles começam a levá-la de volta para o barco deles. Emet lembra do jogo de beisebol e sinaliza as palavras mergulhe antes de atacar o cara com a rede presa ao laço. Enquanto Hegan salta para longe, o homem deixa cair sua lanterna que quebra, iniciando um incêndio no convés e fazendo barulho suficiente para que dois monstros os encontrem. Enquanto todos correm assustados, Emet amarra o homem a um poste e esfaqueia sua perna para deixá-lo como isca para os monstros. Então ele pula na água, mas a corda o impede de nadar para longe. Quando o monstro finalmente mata o homem, Emet se liberta. Uma criatura vem atrás dele, mas não consegue nadar e acaba se afogando enquanto o outro monstro observa de um navio. Hegan logo aparece em um barco e resgata Emet, que revela o aparelho auditivo escondido em sua boca. Momentos depois, Hegan e Emet chegam a uma ilha e encontram uma comunidade de sobreviventes vivendo em paz. Essas pessoas estão aqui desde o início, fugiram em barcos quando ouviram as sirenes no dia do incidente. Após um jantar caloroso, Emet vai dar uma volta na praia e olha para um desenho de sua esposa. De repente, ele ouve um som alto de algo quebrando e o segue até a beira da praia, onde encontra um navio com marcas de garras em seu lado. Emet corre de volta para avisar os sobreviventes, mas é tarde demais. O monstro chega e começa a matar pessoas, enquanto todos tentam correr e se esconder. Enquanto Emet corre em direção a uma casa, ele pega uma criança e a ajuda a se esconder dentro. Um homem da ilha também esconde seu filho e então ele, Hegan e Emet entram em um carro para fugir enquanto tocam a buzina, esperando guiar o monstro para longe de sua pequena cidade. A criatura pousa no topo do carro e rasga um buraco no capô antes que a velocidade o faça cair. Enquanto isso, Evelyn, Marcos e o bebê compartilham o único tanque de oxigênio que está prestes a esvaziar. Evelyn sai do bunker para verificar e enquanto pega o remédio, o monstro aparece atrás dela. Ela corre de volta para o bunker, mas antes que possa fechar a porta, a fera alcança e corta sua perna. Na ilha, o trio chega à estação de rádio, apenas para o monstro alcançá-los e capturar o homem da ilha. Regan e Emet correm para dentro e conseguem se esconder enquanto a criatura começa a derrubar as portas. Eles esperam que ela alcance outra sala e cuidadosamente se esgueiram para entrar na sala de equipamentos. Regan abre uma porta e o guincho chama a atenção do monstro. Então Emet tenta bloqueá-lo e tem sua perna cortada. Quando Regan vê isso, ela liga seu aparelho auditivo e o coloca no microfone antes de ativar a transmissão, enviando o tom doloroso para todos os rádios. Ao mesmo tempo, Marcos ouve o tom vindo do rádio e desconecta os fones de ouvido para usá-lo como um escudo. Ele caminha em frente e força a besta a recuar antes de alcançar uma arma na mesa e matá-la com um único tiro. Na estação, a fera recua de dor e Regan pega um cano para esmagar sua cabeça. Concluindo que agora sabem como de fato acabar com as criaturas. Terminando assim Um Lugar Silencioso, partes 1 e 2. Filmes de ficção científica e terror de 2018 e 2020. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu é nóis. Fui. Fui. Obrigado.